E ainda o Cacerato tá na expectativa aí, né, de que tenha mais um ali, que não tenha avançado só um. Parou a mira o time da FURIA, não sabe, né, se passou ou não pra base TR o Cacerato. E vai ficar parado, ele que tá com a C4, né, se ele morrer... Olha o timing do noizão. Olha o timing do noizão. Nossa, olha a calma do noizão. A calma ele teve, né, a calma ele teve, faltou, às vezes com uma arma na mão você pode, não precisa ter tanta calma.